Eu esqueci o outro, meus amigos, em Cabedelo, próximo ao DIC, ali onde fizeram aquela obra bonita, o prefeito ali está de parabéns. Ali era uma boa área de pesca também, não é? Lamentavelmente foi encontrado um corpo ali, Betinho Nascimento esteve lá. Olha só Vinícius Henriquez e a todo mundo que acompanha nosso TV Arapuã, início de tarde desta sexta-feira, estou aqui em Cabedelo, aqui bem próximo ao DIC, também próximo aqui ao Moinho, dá para observar inclusive uma movimentação de navios aqui nesta região que, neste crime de homicídio, foi praticado aqui bem próximo à praia. Crime esse, muito brutal. Eu vou trazer agora as informações que a gente recebeu de forma inicial aqui neste ponto, porque a praia está aqui do lado, mas o crime foi registrado aqui por trás deste matagal, aqui nessa região de vegetação. As informações dizem que se trata de um jovem, inclusive tem um vídeo que circula nas redes sociais, do momento da execução, isso mesmo. O momento da execução acabou sendo gravado. Hoje de manhã, manhã de sexta-feira, a polícia militar, através da sexta CIPM, foi acionada aqui para o local. Diversas guarnições chegaram neste ponto e aqui, nessa estrada de terra, foi localizado o corpo embaixo de uma base de uma cama, inclusive com muita brutalidade depois dos tiros, tocaram fogo nesta base, possivelmente na tentativa de queimar o corpo. Eu conversei com a atendente Alessandra, que esteve aqui no local, inclusive levantando as informações iniciais sobre este bárbaro crime de homicídio aqui em Cabedeiro. Ao chegar no local, constatamos o fato. Aí ficamos aguardando para ver se algum popular, alguém aparecia para nos munir de alguma informação, contudo não chegou ninguém. Já na ligação do solicitante, foi informado de que o corpo estava com perfurações. E pelo que a gente observou, aparentemente sim, há algumas perfurações e também tem um equipamento em cima dele, acredito que seja de alguma cama, alguma coisa do tipo, que aparentemente foi incendiado. Até o início da tarde desta sexta-feira, ele estava sem identificação, nenhum parente compareceu neste ponto, aqui próximo ao DIC de Cabedeiro, para informar que se tratava aí de algum familiar. Agora cabe à Polícia Civil, através do Núcleo de Homicídios aqui de Cabedeiro, apurar o caso. O delegado Hector Azevedo, delegado de plantão da Delegacia de Homicídios, está aqui no local e já vai aí levantar as primeiras informações e tudo que ele conseguir aqui no local será repassado para o delegado aqui de Cabedeiro. O nosso Águia conversou com o delegado que está apurando este caso, o doutor Hector Azevedo, e ele tem detalhes, vamos ver. O delegado Hector Azevedo, de plantão da Homicídios, foi chamado para o DIC, lá no município de Cabedeiro, porque possivelmente o homem encontrava-se sem vida. Eu vou conversar com ele para que ele possa trazer mais informações desse corpo. Um provável homicídio de madrugada? Isso, sem dúvida foi um homicídio, o corpo tinha vários sinais de violência, foram aproximadamente nove perfurações por disparo de arma de fogo, e além disso também atearam fogo em um colchão próximo ao corpo, que também acabou pegando na vítima. Então, sem dúvida nenhuma foi um homicídio. Também há nas redes sociais algumas mensagens, alguns vídeos, inclusive, circulando acerca desse homicídio. Então, assim, sem dúvida nenhuma foi uma execução na cidade de Cabedeiro. A pessoa foi identificada por essa autoridade? Isso. No local a vítima não portava documentos, no entanto, posteriormente a família compareceu à delegacia e identificou como sendo o Cauã Soares de Lima. Tinha passagem? Já tinha sido preso por tráfico, né? Estava sendo processado. Enfim, e segundo familiares até, para salvo enganeiro, colocaria turnozeleira eletrônica nos próximos dias. Bom, eu conversei com o delegado Hector Azevedo, de plantão no homicídio, que trouxe essas informações dessa pessoa que foi encontrada nessa sexta-feira em Cabedeiro. O corpo dele foi levado para a necrópsiga no Gemol. Eu volto aos estúdios com imagens de Ramon Mota. É um mistério, né? Cabedeiro até arrefeceu em termos de homicídio. Mas teve esse caso agora, mas melhorou. Para o que estava dia sim, dia não, quase todo dia, melhorou, né? É um trabalho aí também de construção. Obrigado.